E aí galera! Tem que estar animado com isso, né? O pessoal não assiste. Você quer que eu seja falsa? Quero. E aí galera! Beleza! Sejam bem vindos a mais um vídeo. Vamos de... Assiste o vídeo baixo, Nengue parte 2. O Kunamata comentou, Kunamata comentou. Comentou? Mostra! Reage em baixo, Mosningue. Eu dei um berro quando eu vi. um beijo baixo se a coca-cola me contratasse para fazer uma pub nem aqui tá cheirar uma boa coca que susto que a gente já começa 5 na mar que boa nem que que fresquinha esse vídeo já vem com efeito sonoro tá maluco um pouco de coca né compra pera é uma publi de verdade que se for eu fiquei com vontade eu beberia o namata você foi 100% aprovado para uma publi da coca talvez você será cancelado na primeira coca pena que não é você que contrata né se fosse estaria contratado mestre olha gostosa nem que essa tá baixa né oi nossa boa tarde uma fortuna em miniatura eu nunca tinha ouvido essa é muito boa é que você tá comprometida já né Monique mas é uma cantada boa é boa é porque só quero te chamar do bolsa do valor porque eu acho que o teu valor aumenta abaixo com o tempo tá maluca eu não entendi não entendi tens quanto de altura 1 e 3 1 e 3 é ideal né calai nossa ela é muito pequena você baixinha assim por acaso é uma forma adorável de ficar mais perto do meu coração conquistar eu nem tenho coragem eu tenho namorado não eu tô aqui com alguns números na mente então não queremos esquecer deles podes apontar aí no teu telefone depois me mandar por mensagem você tá maluco né cala a boca você tá baixa pra mim você quer estragar tá maluco cala a boca aponta aí olha pô mas o que a moça tem de baixinha olha o tamanho dessa sandália dog meu amigo você flutua não flutua pô mas o Monique conquistador aqui eu nunca vi um Monique assim Monique é o outro esse é o Kunamata eu achava é verdade eu achava que era só tapa na cara e ele querer pegar o amigo dele o aluno decidiu lutar com o mestre eu quero lutar com você você quer lutar com o alcalá o que aconteceu com o alcalá o que é que você meteu na cara nada mestre cala a boca você tá tipo peixe nem quer então teu lugar vai ser na frigideira está impagado mestre fiz o dedo não eu sou ninja blanco ei cala eu copo 2 você não tá preparado pra lutar com o mestre tá maluco nem quer vem cá mestre mestre surpresa cala eu e agora lança por baixo neg mestre é o meu par cala eu sensei sussurro o que é patingão mestre Kunachan nunca pode o que é isso obrigado mestre morrando caralho caralho não Mano, que isso? Chora, Marvel. Chora com os efeitos especiais aqui, Marvel. Ah! Mano? Ah, a parte 2, a parte 2, a parte 2. Não é possível. Como assim? Eles são muito bons. Oh! Que sincronia! Mano! Mano, não ganha nem do sensei, mas nem do do mestre. Não, não. Existo. Eu sou a raia do tempo. Como assim, sensei? Tem como voltar na sexta-feira? Quando eu perdi umas 10 mil e quase. Vai barulho muito sem o pai. Não, cabelo. Não! Calma de novo. Não, volta pra um momento. Você vai ler o bico, Neng. Não terminei de nem vou com a companhia. Ah, oh. Você vai me pegar alto. Ai, tadinho. A roupa do... O mestre vai rasgar a camisa, né, o calaio? Eu acho que isso não tava no roteiro, não. Eu acho que isso aí não tava no roteiro, não. Meu, tadinho. Shhh, fala baixo, Neng. Que isso? Errou. Escrevei. Escrevei. Desculpa, Neng. Desculpa, Neng. Ah, mano. Calma, mas essa história aqui foi uma história de duas partes? Foi épica essa história, né? Muitas emoções. Vocês estão gostando? Você quer deixar seu like, mano? E vamos lá no Kunamata Vlog no Tik Tok? Só cinco dias atrás, conteúdo fresco, Neng. Conteúdo novinho. Tá lá que no vídeo baixo, Neng. O senhor da manutenção tentou me enganar. Fecha baixo, tá maluco, xinete? Vai ser estragado? Vai pagar, vai arranjar amanhã. Amanhã eu vou pagar, Neng. Vai arranjar isso. Pois também pagar por eu olhar. Xê. Só porque você olhou eu tenho que te pagar, Neng. Sim, amigo. Ih. Tava brincando. Você não vai dar uma cebolinha? Amigo, você quer arte? É verdade. Fala baixo, Neng. Ué? Essa é quem? Ajudante, meu. Ele faz o que, Neng? Ajuda. O ajudante ajuda? O que é que eu estou indo dentro? Tá, leva... O que é que é? Você tá levando os frangos, Neng. Os frangos? Os ferramentas. É verdade. Ferramenta com osso. Ele tá se partando? Tá. Você nunca mais toca no frango do mestre. É. Mas tá ajudante, meu. Minha gangue, infelizmente, o Angel, o Angel está doente, vamos deixar baixas, melhoras para o Angel, será que é assim que fala? O Angel, o Angel é o modengue? O primeiro? Eu acho, não sei quem é, quem. Vamos dar uma má notícia para a gente. Você não esperou entrar bem na sala, Angel? Está maluco? Senta aí. Você não sentou mesmo? A perna está doendo muito, meu amor. Está, doutor. Então, eu tenho uma boa notícia para você e uma má notícia, Angel. Olha a mão. Olha aqui embaixo, tá maluco Há uma notícia que a tua perna tá pedindo demissão, Neng Ela precisa ser amputada, tá maluco Ai, ué, minha mãe Lamenta abaixo, Neng Qual é a boa notícia? É que a amputação vai resolver o problema da tua perna, Neng Não faz isso, doutor Não faz isso o quê? Eu vou andar como? Você não vai andar mais, você agora vai pular, Neng Mais vale dois pássaros na mão do que um imaginário, Neng Isso não tem muito a ver, agora vamos amputar a perna Ai, é doutor Ai O que houve aqui? Não pode continuar, né, senão dá banho Cunamata Cunamata, apontador, apontador não Apontador de perna Apontador de perna Encontrei o professor que me deu negativo em matemática No beco Isso está baixo, Neng, tá maluco Tudo bem, coincidência, Neng Você também chumou? Não Tanto a falar coincidência de quê, Neng? Deixa eu mandar calmar o teu pai, tá maluco, Neng? Tirei nota baixa, você me reprovou Ih, agora Esse assunto você resolveu na escola? Na escola Na escola Eu aprendo com as ruas, a rua também é uma escola pra mim, tá maluco Tá te perguntando, você me reprovou por quê? Por essa nota baixa Shhh, cala a boca Você não sabe quem tira nota baixa pra você aprovar, Neng? Não Não é? Shhh, 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 pensa abaixo Deus madruga, quem cedo ajuda, tá maluco? Eu acordei cedo pra estudar, Neng? Pra tirar nota baixa e você me reprova, Neng? Ah, agora vai fazer a prova do cajado, tá maluco? Qual é a raiz quadrada de 90 elevado a Big Baseball Pet, Neng? Oxi Ah, pensa abaixo, Neng, tá maluco? Não sabe a resposta, né? Não sei Vai saber agora, Neng Um Baseball Pet? Neng, que disciplina é isso lá Shhh, fala abaixo, Neng Você é cunamática Cunamática? Ai, minha mãe Essa disciplina é nova É Cunamática Quantos de vocês reprovariam no Cunamática? No Cunamática você passava Eu tô com medo que eu tô falando Tanto cunamática, cun, né? Moneng, cunamata O que que tá vendo? Muito cun, né? Não! Sai do vídeo baixo, Neng Não esquece de deixar o olhar O vídeo acabou Tem mais comenta abaixo Um beijo baixo Tanto cunamática Tanto cunamática Tanto cunamática